Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. A manipulação é um comportamento muito comum nos dependentes químicos e isso ocorre por duas razões. A primeira delas é que, devido ao forte desejo de usar, o dependente químico precisa encontrar meios para proteger a doença e conseguir recursos para usar. Por isso, tenta manipular as outras pessoas para conseguir o que quer. Segundo, a manipulação é uma tentativa de encobrir os problemas causados pelo uso, dando a falsa impressão de que está tudo sob controle. Quando falamos em manipulação, estamos falando sobre o ato de tentar influenciar o comportamento ou ações de outra pessoa, de forma indireta, com a finalidade de distorcer a realidade, tornando difícil enxergar a verdade por trás da dissimulação que se dá através de disfarces e fingimentos. Sendo assim, quando lidamos com o dependente químico, deve-se estar atento aos comportamentos manipuladores, não para puni-los severamente, mas para agir de forma habilidosa, no sentido de não reforçá-los e, assim, não perpetuar a dependência química. Toda vez que um familiar ou qualquer pessoa que convive diretamente com o dependente químico cede às suas manipulações e chantagem emocionais, ele perpetua a doença e os problemas continuarão aumentando até que se rompa com o jogo de manipulação. Por isso, no vídeo de hoje, você vai conhecer três maneiras de identificar comportamentos manipuladores. Antes, vou pedir para você já deixar o seu like no vídeo, pois ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e visite as nossas playlists, pois tem muito conteúdo sobre dependência química, exame toxicológico, tratamento e muito mais. Bom, primeiramente, entenda como funciona uma pessoa manipuladora. As características de uma personalidade manipuladora não são óbvias e podem ter diferentes tipos, mas, de uma forma geral, a pessoa com comportamento manipulador impõe silenciosamente uma série de obrigações que temos para com elas. Esta imposição acaba fazendo com que você se sinta pressionado e obrigado a fazer tudo por ela, mesmo contra a sua vontade. Por exemplo, ser muito legal com as pessoas e fazer favores pelos outros para depois pedir algo em troca. Quando uma pessoa manipuladora faz coisas pelos outros que ninguém pediu ou quis que fizesse, ele está garantindo uma ligação com o favorecido. A partir desse dia, você tem um débito com ele. E mesmo que você não saiba disso, um dia ele vai te cobrar pelo favor. Outro exemplo é quando há um comportamento excessivo de enaltecer feitos e qualidades para encobrir comportamentos problemáticos, como arrumar um emprego, um relacionamento amoroso, fazer uma boa ação, ir na igreja, contar vantagem e etc. Não que tudo isso seja negativo, mas quando há um comportamento exageradamente narcisista, isso pode ser uma tentativa de convencer as pessoas de que ele está melhorando e que podem confiar nela. Quando isso acontece, não se deve menosprezar ou diminuir os feitos da pessoa, mas é preciso estar atento ao que vem depois, se vai vir um pedido de um favor ou uma tentativa de receber uma recompensa por estar fazendo a coisa certa e etc. Outra forma de manipulação muito comum é jogar na sua cara tudo que já fizeram por você e quando você irá retribuir. Segundo, repare nas maneiras que as pessoas usam para tentar manipular umas às outras. É importante saber identificar alguns comportamentos básicos que acabam em manipulação. Dentre eles vale destacar a manipulação pela culpa. Esse comportamento manipulador serve para fazer com que você se sinta culpado e comece a agir como ele acha que você deveria agir e não como você realmente quer. A manipulação pela culpa sempre funciona com pessoas muito carentes e com baixa autoestima, que não suportam a rejeição ou a desaprovação. Já com pessoas mais independentes e com boa autoestima, tentar manipular implantando a culpa não funciona e normalmente a pessoa manipuladora sabe exatamente quem é o alvo fácil. O segundo é a manipulação pelo cansaço. Essa tática manipuladora serve para fazer com que a opinião do manipulador sempre prevaleça sobre a realidade. Em outras palavras, é o famoso vencer pelo cansaço. Nesse tipo de manipulação, a pessoa tenta convencer a outra até cansá-la e não importa o que você faça ou diga, o ato de negar a opinião dele é prova de que ele está certo. Outro exemplo é denegar responsabilidades. Para fazer com que você faça o que eles querem, eles alegam que fulano disse isso, fulano disse aquilo e que o certo é fazer desse jeito. Assim, eles se livram da responsabilidade e passam todo o peso dela para você. Outro exemplo é provocar intrigas e brigas. Esse método de manipulação consiste em provocar intrigas e brigas para fazer com que você se sinta mal por coisas que não fez nem disse, mas pelas quais deve se sentir culpado no final. Dessa forma, eles conseguem fazer com que você sinta a pena deles para que possam manipulá-lo quantas vezes quiserem. Outro exemplo é a autopiedade. O ato de se vitimizar é um comportamento manipulador comum. Algumas frases comuns desse tipo de manipulação são ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém liga para mim, se me dessem uma oportunidade, entre outras. O vitimismo e a autopiedade são táticas manipuladoras comuns para conseguir o que quer e ter atenção. E a terceira e última dica é não entre nas viagens do manipulador. Os manipuladores podem ter uma série de comportamentos arrogantes, como ficar dizendo o que você está sentindo ou fazendo, por exemplo. Isso porque os manipuladores preferem afirmar ao invés de perguntar a você, pois perguntar envolve um interesse ou uma preocupação com o outro. E os manipuladores não têm esse tipo de interesse, pois são egoístas e estão focados só nas suas necessidades. A intenção deles é fazer com que você faça tudo o que seja bom para eles, não para você. E as perguntas só atrapalhariam a estratégia de manipulação. Por isso, eles usam palavras e expressões como Eu acho que você, parece que você... Todas são frases que supõem ou afirmam algo, nunca perguntam algo. As perguntas fazem com que os manipuladores sintam que estão perdendo controle sobre a vítima. Em um relacionamento normal, as perguntas deixariam suas intenções claras e daí daria para partir para conversas mais profundas. Já o manipulador é arrogante e prefere acreditar no que ele acha que você está fazendo. Assim, ele controla o você que está na cabeça dele e não precisa ouvir o você da vida real. Para lidar com esse tipo de manipulação, é preciso ignorar suas afirmações e insinuações e trazer o manipulador de volta à realidade, reafirmando o valor de sua opinião, o que você pensa e o que você faz. Assim, mesmo que a manipulação não acabe, você deixa claro que, mesmo que ele crie versões distorcidas a seu respeito e tente vender isso a você, isso só existe na cabeça dele e não na sua. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, pois ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os nossos conteúdos e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de visitar também as nossas playlists, pois tem muita informação lá sobre dependência química, exame toxicológico, tratamento e muito mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.